Análise de vetos presidenciais, também de matérias orçamentárias, ela foi desmarcada, só acontece hoje mesmo. A sessão da Câmara, em sessão extraordinária, mais tarde, deputado Mauro, eu levo a pergunta para o senhor, esse clima de instabilidade política vai afetar os trabalhos aqui na Câmara? É lógico que afeta, mas uma coisa é certa, nós teríamos que passar e que bom que nós vamos passar por isso e quando chegar o ano que vem nós vamos ter que começar as pautas positivas. Agora, o deputado Rubens Pereira esqueceu de falar um detalhe, nós retiramos a Dilma, mas hoje se nós formos analisar as atitudes da oposição aqui no plenário, é uma oposição que não faz nada para ajudar o Brasil, é só para atrapalhar, é o tempo todo obstruindo, obstruindo, obstruindo e obstruindo. Projetos que se a oposição ajudasse, nós avançaria um monte? Não, nós estamos parados, tem casos aqui, votações que nós teríamos, poderia votar em 15 minutos, meia hora, está levando 5, 6 horas, muitas vezes um dia. É um direito deles? É, mas também é um direito da oposição ajudar, salvar o país, que eles, quando foram ao governo, ajudaram a fazer com que hoje nós estamos nesse déficit, essa crise, essa crise de valores, esse problema seríssimo que é o desemprego que nós temos. Nós temos que recuperar o desemprego. Só vamos recuperar o desemprego no momento em que nós, situação e oposição, pensarmos que o Brasil é nosso e que nós temos que ajudar o nosso país a sair desse atoleiro. Nós só vamos sair desse atoleiro com confiança jurídica e confiança política. E nós temos sabedoria para fazer isso. O único detalhe é que, infelizmente, tem pessoas que querem estar sempre, quando é oposição, é oposição. Quando é situação, é uma situação ferrenha. E não é por aí. Nós temos que mudar, nós temos que ter o meio termo, nós temos que pensar que daqui a dois anos vai ter eleição, quem é oposição hoje pode ser governo a partir de janeiro de 2018. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para frente, votar o que é necessário para salvar o país e dar o emprego para esses mais de 12 milhões de pessoas desempregadas.